No meio do meu jardim, em um galho de roseira, vi um louva-a-deus gingando, gingando capoeira. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Num vídeo anterior, eu falei sobre música corporal. Lembram? Era aquele vídeo, cócegas e os barulhos do corpo. Naquele vídeo, eu conto pra vocês como foi que eu conheci essa história toda de música corporal. O quanto eu sou viciada nesse negócio e a gente faz um ritmo bem simples junto com a música cócegas. Nesse vídeo, nós vamos aprender um ritmo chamado Ijechá. O Ijechá é um ritmo que veio lá da África, especificamente lá da Nigéria, e ele foi trazido pelos escravos lá pra Bahia. É um ritmo maravilhoso! E eu aprendi a fazer esse ritmo no corpo com o Ronaldo Crispim e com o Fernando Barba. E a gente vai fazer junto com uma música que é novinha, novinha, novinha em folha. A música Ginga Louva a Deus. Uma música que eu fiz junto com o meu irmão André Prodóximo e com o João Soto, meu amigo. Vamos aprender a fazer o ritmo do Ijechá? Primeiro, a gente vai fazer com a voz. Porque quando a gente faz com a voz, fica muito mais fácil da gente colocar no nosso corpo. Vamos aprender? É assim. Quero ver se vocês estão fazendo esse pá-ti-ti-pá-tum-pá aí. Façam pra mim. Nossa! Muito bom! Muito bom! Pegaram rapidinho! Agora, a gente vai aprender a fazer um jogo de música corporal chamado Refrão Improviso. O Refrão Improviso é um jogo que é legal fazer em grupo. Ou a gente faz com a nossa família, ou com os nossos amigos, ou a gente faz com todo mundo. Certo? O Refrão Improviso é assim. A gente vai fazer um ritmo. E ele vai ter uma duração. E vamos ter uma pausa, que tem que ter a mesma duração de tempo desse ritmo. O ritmo que a gente vai fazer nesse jogo é o Ijechá. Vamos, então, fazer o Refrão Improviso? Eu vou mostrar de uma vez para vocês como se faz. Então, o pá-ti-ti-pá-tum-pá, o Ijechá, que eu aprendi. Eu uso os estalos dos dedos. Só que, como não é todo mundo que consegue estalar os dedos, eu adaptei. E a gente vai fazer dessa forma para poder usar no jogo Refrão Improviso. Refrão Improviso. Agora, vocês. Entenderam? Agora, nós vamos fazer o Refrão Improviso. Que é aquele jogo que eu expliquei. Que vamos fazer o Refrão usando o Ijechá. Vamos fazer quatro vezes o Ijechá. E o tempo de silêncio tem que equivaler a essas quatro vezes de Ijechá. E nesse silêncio, cada um do grupo que estiver brincando vai inventar o ritmo do corpo. Combinado? E vai ficar assim. Vou fazer quatro vezes o Ijechá. E no tempo de silêncio, eu vou marcar o pulso com os meus dois dedos aqui. Para a pessoa que estiver improvisando, poder ter o coração do ritmo. Certo? Para ela não se perder e poder criar um monte de coisa legal. Combinado? Precisa ser só ritmo? Não, pode ser com a voz, pode ser cantada, pode ser fazendo um som qualquer com a boca. Pode ser o que você quiser. Chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-tum. Pa, 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 pa. Chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-ch... Pull-to-tag, 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 pull-to-tag. rovana é só muốn obortunidade de espalho do território da defina. Entenderam? Vamos agora fazer o IG Chá junto com a música Ginga Louva-Deus? No meio do meu jardim Em um galho de roseira Vi um louva-Deus gingando, gingando capoeira No meio do meu jardim Em um galho de roseira Vi um louva-Deus gingando, gingando capoeira E tem fama de valente Com sua ginga diferente Se esconde camuflado Parece soltado, mas foge assustado No meio do meu jardim Em um galho de roseira Vi um louva-Deus gingando, gingando capoeira Vê de mestre habilidoso Num balanço cuidadoso Bem sem pressa com o gingado Entrando na roda de braços armados No meio do meu jardim Grande lua apareceu Com seus braços para o alto Atenção, louva-Deus Atenção, louva-Deus